E aí galera, e aí galera, e aí galera, e aí galera, sejam todos muito, primeiramente uma boa tarde a todos vocês, né galera, queria desejar um ótimo início de semana abençoado por Deus para vocês e para a família de vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, eu sou Jean Rafael Gameplay, hoje estou aqui entregando, né galera, né, a premiação, ou seja, né, o prêmio dos sorteados aí, os ganhadores do sorteio de ontem, das 20 skins de 800 V-Bucks aqui no nosso Multicanal, beleza galera? Então já estou aqui, né galera, já pedindo para vocês aí, né, quem puder estar apoiando o nosso Multicanal na loja aí com a tag Bruno64, né galera, que é o link do meu filho no qual eu comecei a jogar, é muito legal você estar ajudando aí para a gente estar podendo, né galera, estar trazendo aí mais campos, né, trazendo campos, sorteios e muito mais aí, premiações, como tem o Street Labs, né, o Live Time, o programa do nosso New de Canal, quem quiser estar conhecendo, é simples, né galera, é só estar se inscrevendo no canal Jean Rafael Gameplay aí com o sininho ativado e participando do programa Live Time aí, que você farma horas para jogar, para estar participando de sorteios e campos, que só assim você pode estar participando, né, formando horas jogadas ou assistidas, não importa, e os points que você acumula jogando os partidos personalizados no nosso Multicanal, você acumula points para poder tocar para o prêmio futuro aí na loja aqui do Fortnite mesmo, ok galera, onde eu estou aqui, então peço na humildade, quem puder estar compartilhando aí nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, muito mais no nosso Multicanal, agradeço quem puder estar se inscrevendo também, vindo fazer parte do nosso Multifamília, que está muito legal, queria agradecer, chegamos a 4k de inscritos aí, a galera aí que arrepiou aí, né, no nosso Multicanal, ajudando a gente a chegar a incrível marca aí de 4k de inscritos, ok galera? Então vamos lá para a entrega, né, sem mais delongas, né galera? Para aqui, primeiro eu vou tentar fazer o que eu tenho que ter uma vez aqui, tá galera, mas deu um ruim aqui, eu não consegui achar o Pedro Boy. Hoje eu vou entregar 3 skins, tá galera, de 800 V-Bugs aí, do sorteio de ontem. A taxímetra, 2 taxímetra e 1 da skin da Ferrari, que vai ser uma para o Forte Duas, uma para o Pedro Boy e outra para o Yarley, ok galera? É que me pediram aí hoje para eu estar mandando essa skin, eu acho que só pode mandar 3 skins, né, ou seja, 3 presentes aí, no caso, os prêmios deles, né, por dia. Então vamos lá, né galera, na entrega, né, das skins aí, é, da taxímetra, eu vou mandar aqui, primeiro que apareceu para mim aqui, bem rápido, apareceu para mim, foi o Forte Duas, tá galera? Mas eu procurei aqui, eu sei onde está o Pedro Boy, sei onde está o Yarley, tá galera? Então vamos lá, eu já vou enviar aqui, a primeira que eu vou estar enviando aqui para o Forte Duas, né galera, eu vou estar enviando para o Forte Duas aqui, que pediu a taxímetra, né galera, a skin da taxímetra aí, né, vamos simbora, vou enviar para ele aí, né, o presente, ou seja, o prêmio, né, que ele foi sorteado, parabéns, tá meu querido, pelo prêmio aí, ok, estou enviando aí, tá galera, para o Forte Duas aí, né, o primeiro, o primeiro, o primeiro presente, ou seja, prêmio, né galera, prêmio aí do, do, do Forte Duas sorteado, do, é, que foi sorteado aí no, 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 ontem aí, né, no nosso vídeo canal, beleza galera, no sorteio de ontem, beleza? Então beleza, já foi, um já foi, né galera, Forte Duas, já foi, agora vamos aqui, né, que aparece para mim, primeiro, o Pedro Boy, depois, logo depois, o Yarlene, Pedro Boy, o nick dele tem, tem dois nick, Pedro L, Boy e tem Pedro, Pé de Pedro, né, apareceu para mim aqui, Pé de Pedro, que é o nick dele aí, então vou procurar aqui, tá galera, o vídeo pode ficar um pouquinho longo aí, que eu não tenho como editar, mas é melhor fazer assim, tá galera, que eu vou gravar pelo celular, porque minha tela tá trincada aí, ficou um vídeo meio, tá aqui, ó, Pé de Pedro aqui, né galera, que é o Pedro Boy, ok? Então vou tá enviando a taxímetra para ele também, que pediu a taxímetra aí, né, vou tá enviando para ele aí, aí cumprindo, obviamente, com a minha palavra, né galera, quem conhece sabe que eu, que eu tenho uma palavra aqui no nosso vídeo canal, que eu pago mesmo, eu gosto de gravar, para mostrar para a galera aí, que pode tá colando na live, pode tá colando, se inscrevendo, que se ganhar prêmios no canal, que se bater metas aí, de points, né, para resgatar, eu vou tá sim pagando, ok galera? Vejo muitos canais aí, né galera, não criticando, né, mas tipo, é, prometendo, é, e não cumprindo com as promessas, mas eu não galera, desde quando eu criei o canal, o intuito foi trazer de muita diversão e alegria para vocês aí, e obviamente, tá, sempre cumprindo com as palavras, sempre pagando os campes, tudo que eu faço no canal, tudo gravado, tá aí, tudo no canal, para vocês podem estar conferindo aí, eu gosto de gravar e postar no canal, entregando aí, os prazos de premiação, da galera que já fez seu campes, sorteios, já fiz de par de batalha, tudo entregue, com muito amor, que eu faço com o canal, né galera, com muita dedicação, e maior honra, tá entregando isso daqui, que essa galera arrepia, e ajuda demais o canal, né, principalmente nas lives da madrugada, que é insão, as lives insanas, só tá ficando incrível, é que o Ialex, eu tinha, falou que tinha mudado, mas ele falou que esse, esse aqui é o nick dele, aqui tá o do Iale, mas não vou mandar, não a taxímetra para ele, né galera, deixa eu sair aqui, né, porque não é essa skin que ele quer, então já foi o Pedro Boy, foi aí, o Forte Duo, né, e aí ele pediu essa skin aqui, né galera, que eu achei muito legal, particularmente, achei muito legal, essa skin, a feminina, não a masculina, mas essa aqui ficou bem legal, gostei muito dessa skin da Ferrari, ficou muito maneiro mesmo, viu galera, ficou muito maneiro, eu particularmente gostei, não sei vocês, né galera, achei muito legal, se quiser tá deixando no comentário aí, tá galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, né galera, que tá assistindo o vídeo aí, né, das entregas aí, né, do início das entregas aí, do sorteio, do prêmio, do sorteio de ontem, né galera, pode deixar qualquer comentário, qualquer dúvida que você quiser tá tirando, mesmo que você não seja inscrito no canal, pode tá perguntando que eu estarei respondendo aí a vocês, valeu galera, e lembrando galera, lives, né galera, sempre depois das 11 horas da noite, ok galera, entre 11 e meia-noite, tô iniciando a live, faço live da madrugada, irei fazer algumas lives à tarde, né, mas não agora, tá galera, agora eu ainda vou manter a live da madrugada, que um dia eu quero acabar com a live da madrugada, porque acontecem algumas coisas aí, tô sofrendo racismo a milhão, a live da madrugada aí, da última live aí, né galera, isso é muito chato pra caraca aí, entendeu, então, é, é muita criança, né galera, que não sabe a consequência que isso pode ter, né galera, então isso é, não é legal, entendeu, não é legal, mesmo assim eu puxo a live, né, mesmo com isso, eu não deixo entrar na minha mente isso, né galera, eu puxo a live, eu dou esse colacho lá mesmo, comigo é assim mesmo, entendeu galera, e dou ban, e continuo puxando a live, porque a galera não tem nada a ver, não merece que eu pare uma live, porque alguém foi lá e me ofendeu, me chamar de macaco, é, não sei o que, e ficaram colocando o nick de macaco e tudo lá, entendeu galera, isso é horrível, né, eu sou negro com muito orgulho, muito orgulho mesmo, viu galera, pra deixar bem claro, tá, eu sei, sou negro com muito orgulho, tenho muito orgulho da minha raça, do meu, da minha cor, ok galera, então, vou mandar aqui, né, agora a skin da, da Ferrari aí, né, como eu digo, com o maior prazer aí, ao Yara, que foi sorteado, né, é, o sorteado também, é, um dos 20 sorteados, foram 20 ganhadores, tá galera, então, tô entregando aí, né, depois dessa aí, faltaram 17 ainda entregas aí, que vai ser bem legal, serão vários vídeos aí no canal, que eu quero até o último pegar, pra galera aí, né, tá, pra, sim, aí sim, né, eu vou gravar um vídeo, né galera, né, convidando a vocês aí, tá participando, um vídeo específico, é convidando vocês a tá participando, porque eu sei que vocês participam de muitas lives aí, que a galera promete e não paga, eu sei, porque eu já também já participei, inclusive, já fiz até uma, no início do ano, eu fiz uma, uma, uma live, né, fiz um camping no canal, que inclusive o Pedro Boy ganhou, né, que um, eu não vou falar o nome, não preciso falar, ele sabe quem é, né, ele falou que ia pagar a skin, acabou não pagando, até hoje não me pagou, né, não, até hoje não me pagou, ele prometeu, ele quis fazer o camping, patrocinar o camping, até hoje não me pagou, eu fui lá, como tem uma palavra, o canal era meu, né, eu fui lá e paguei o Pedro Boy, o Pedro Boy até lembra disso, ele pode estar comentando aí, pra vocês saberem, entendeu, eu não gostaria muito de estar falando o nome aí do, do indivíduo, mas não vou falar não, que eu não preciso disso não, valeu galera, então agora aqui a skin do Yarley, enviando skin do Yarley aí, tá galera, né, é que ele pediu essa skin muito maneira, eu gostei muito dessa skin aí, só que nas entregas das skins, todo dia vai sobrar só 150 V-Bucks pra gerar fogo MP, não vai ter como cuidar da gerar fogo MP, agora tá comprando até porque as V-Bucks são pra vocês, não pra mim, ok galera, de vez em quando eu tiro um aí pro meu filho e tudo que ele pede, que ele merece também, né, mas, é, pra mim mesmo já tem um tempinho já que eu não compro uma skin pra mim, né, eu queria muito estar comprando essa skin aí pra mim, né, mas eu não tenho condições agora, no momento agora é pagar galera, e tô fazendo isso aqui agora, e tô enviando aí para o Yarley aí, parabéns a todos vocês, tá galera, que, né, é, é, que foram sorteados, né, três já foram entregues, agora faltou 17, então galera, ó, fiquem com Deus, muito obrigado pra quem assistiu o vídeo aí, apoiebrun64 na loja de Fortnite, se puder tá fortalecendo aí galera, ó, é simples, só botar aí, ó, na, caso vocês não estejam apoiando alguém na loja de Fortnite, ok galera, peço na humildade que vocês possam, quem puder tá fortalecendo aí, para que a gente possa tá batendo aí 100, 150, 200 apoiadores na loja de Fortnite, que fica mais fácil, pra quem sabe você tem que bater 100 dólares lá todo mês, né, ou, né, é, tá batendo 100 dólares por mês, vindo, dependendo aí, né galera, da quantidade de apoiadores, até com duas, três semanas, você tá batendo a meta lá de 100 dólares que você tem que bater, né, tem que bater lá e você receber da Epic Games, que é um bom dinheiro que você pode tá investindo no canal, que é pra vocês mesmo, não é pra mim, é pra vocês mesmo galera, então a técnica de apoiador ajuda muito vocês mesmo, né, pra eu tá trazendo aí campos, mais sorteios, né, trazendo aí mais premiações, já fiz campos surpresos na madrugada, já fiz campos no modo criativo, então galera, né, apoiabrun64 na loja, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, venha participar da nossa humilde madrugada live, que é incrível, tenho certeza que vocês vão adorar, então fique com Deus, uma ótima semana abençoada por Deus, para vocês, para a família de vocês, eu vou ficando por aqui, tamo junto, e eu fui, valeu galera, é nóis, apoiabrun64 na loja aí, que é a milhão camp, é a milhão camp no canal, eu pego de indim, compro tudo de verbatis na bagaça aí, é nóis, tamo junto, valeu galera! Tchau, 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 tchau Abertura